Vá, vás! Aqui, soube-se todo o mundo igual E a vida fecha ao normal A sabiência do lugar Vá, vives-me assim ou não é? Em ouve-me assim, ouve-me assim São todos bem-vindos Aqui, vives-me nesta luna Vives-me nesta mistura Eu sou-me vindo Eu quero viva lá! É, garçom, a caçangria Em ouve-me, a caçangria Oh, garçom É, garçom, a maixangria Vamos ficar até o ar de cavar É, garçom, a caçangria Em ouve-me, a caçangria Em ouve-me, a caçangria Oh, garçom, a maixangria Vamos ficar até o ar de cavar É, garçom, a caçangria Em ouve-me, a caçangria Em ouve-me, a caçangria Em ouve-me, a caçangria Em ouve-me, a caçangria Vamos ficar até o ar de cavar É, garçom, a caçangria Em ouve-me, a caçangria Em ouve-me, a caçangria Em ouve-me, a caçangria E aí, garçom, a canzangria Nem doce e brilha Canzangria, oh garçom E garçom, a canzangria Vamos pitar A teua de acabar Vamos pitar A teua de acabar Hoje eu vou na sua casa E espere um novo canjão Coração desarmado Com um gão de solidão E a gente chorou e me arrependia Falta você perdoar Não aprende essa saudade Esse amor vai me matar Tô passarinho de boa Querendo rolar comigo Na escuridão da noite Em longe do cheiro dos carinhos Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo de novo canjão Eu já procurei abrigo de novo canjão Avalho! Avalho! Toda a minha solidão É lá, é lá Eu juro que me arrepende Falta você ver lá Eu aguento essa saudade Esse amor me matar Sou passarinho que vou lá Querer tu voltar por mim A risco que me dá a noite Em mãos de cheiros carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Esse amor me matar comigo Se você é uma perdoa Esse não me matar comigo Se você é uma perdoa Se você é uma perdoa Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Esse não me matar comigo Se você é uma perdoa Se você é uma perdoa Se você é uma perdoa Você é uma perdoa